Olá pessoal, eu vou estar ensinando a fazer nesse vídeo a bandeira de camarões no país africano que é apelidado de África em miniatura por causa da sua diversidade geológica e cultural. Então pessoal, essa é a bandeira de hoje, no final curta o vídeo, inscreva-se e vamos lá. Bom, vamos lá, né? Primeiro aqui, você vai deixar o amarelo aqui para sua frente e o verde em cima, amarelo e verde. Então, primeiro aqui, em cima para cá, o U, U, D' embaixo aqui, L, até esse aqui na esquerda, B', U mais uma vez, R2, o 2 aqui, 2 giros aqui na direita, U' e R. E aqui está a bandeira de camarões. Aí para desfazer, é só fazer os movimentos ao contrário, né? Então, se o último movimento foi subindo aqui, R, subindo, já estava aqui embaixo, né? O último movimento foi R, o primeiro agora vai ser esse aqui, só que é o contrário, vai ser R'. Então, R, agora R', o penúltimo foi U', agora vai ser U, e assim vai voltando. Dois giros aqui na direita, dois giros tanto faz, de qualquer forma, se der para cá ou para cá, vai dar no mesmo. E aqui está, outra vez o cubo montado. Pessoal, sem esquecer de curtir o vídeo, se der para cá ou 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 para cá. Se inscrever no canal e até o próximo padrão.